SDF Produções E aí mulher, e aí mulher Você conhece o Megatron? Você conhece o Megatron, né? Ela vai pro doze do Singa Vai levar sarrada Vai lá pro Iraque Vai levar sarrada Vai lá pra Marconi Vai levar sarrada Você conhece o tal do Megatron, né? Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada É só uma peitada É o pé e te rala É só piroca, tchau É o pé e te rala Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Vou te deixar carimbada É só piroca, tchau É o pé e te rala Ela vai pro doze do Singa Vai levar sarrada Vai lá pro Iraque Vai levar sarrada Vai lá pra Marconi Vai levar sarrada Você conhece o tal do Megatron Você conhece o tal do Megatron, né? Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada É só uma peitada É o pé e te rala É só piroca, tchau É o pé e te rala Ela vai pro doze do Singa Vai levar sarrada Vai lá pro Iraque Vai levar sarrada Vai lá pra Marconi Vai levar sarrada Você conhece o tal do Megatron, né? Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada É só uma peitada É o pé e te rala É só piroca, tchau É o pé e te rala Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada É só piroca, tchau É o pé e te rala Ela vai pro doze do Singa Vai levar sarrada Vai lá pro Iraque Vai levar sarrada Vai lá pra Marconi Vai levar sarrada Você conhece? É o tal do Megatron, né? Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada Atrás do Megatron Vou te deixar carimbada É só uma peitada É o pé e te rala É só piroca, tchau É o pé e te rala Onço Beija auto não Beija 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 Tar no Tchau, tchau.